Fala galera, beleza? FakeKiller aqui, tô trazendo esse vídeo. Eu falei que ia trazer os vídeos depois que acabasse a Páscoa. Acabei juntando 81 box 1. Essas box 1 a maioria foi catando cesta, galera, pra vocês terem uma ideia. As box 2 também caiu algumas, algumas cairão também no Egg, no Blue Egg. O Blue Egg estava dando box 1, box 2, box 3 e eu tive a sorte de catar duas box 4. Nunca mais catei, mas beleza. Então é isso aí galera, vou deixar o vídeo aí, espero que gostem. Eu vou deixar, eu vou fazer um cálculo aí depois galera, total de todos os pokémons que eu consegui nessa invasão aí. Um lucro, mas esse lucro eu não vou vender nenhum pokémon galera. Por que que eu não vou vender nenhum pokémon? Porque, é... Como vocês sabem, eu gosto de ajudar a galera. Então eu tô tramando algumas coisas aí, eu vou fazer algumas brincadeiras aí. Vocês vão ter que achar algumas coisas no meio do jogo. Vou tentar fazer numa live, quem sabe, se der certo. Então é isso aí galera, é... E também tentar fazer um sorteio pra level baixo galera. A partir do level 20, é pra gente que quer jogar mesmo galera. Não pessoas que querem pegar o bichinho e vender, entendeu? Então, fica com o vídeo aí, espero que gostem. Já deixa aquele joinha aí, que ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo. Caso eu não queira perder nenhum vídeo, ativa o sininho que você irá receber todas as notificações. Eu vou tentar deixar a imagem do pokémon. E me desculpem aí, tem vídeos que eu acabo colocando imagens sem querer, errada galera. Me desculpa mesmo, não é por querer. É porque as vezes eu tô com muita coisa na cabeça. E as vezes vem um nome de um bicho, só que tipo, você fala, é aquele. Aí você pega aquela imagem, beleza? Desculpa mesmo. De coração, eu tento fazer o melhor pra vocês. Espero que vocês entendam. Então, vou deixar o vídeo aí, sem mais blá blá blá. Então, bora pro vídeo, galera. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.